Música Boa noite, sou o Pablo Leal do Aula de Jiu-Jitsu na Igreja Pesteliana do Projeto Conscurso onde a gente tem um projeto para criança e adolescente de todas as idades o esporte é para todos quem tiver vontade de conhecer o esporte está praticando o Jiu-Jitsu para mim é um estilo de vida onde a gente ensina a pessoa a ter disciplina autocontrole autoconfiança, respeito e amizade acima Música Meu nome é Giovana Silva, tenho 17 anos tenho um ano e meio que eu pratico no Jiu-Jitsu desde quando eu comecei com o Jiu-Jitsu tenho uma chamada minha vida por isso eu aprendi primeiramente a me defender isso é uma coisa muito interessante e também aprendi a ser mais descontrolada com as organizações e tudo mais o Jiu-Jitsu, tenho um ano e meio que eu pratico e eu venho participando de campeonatos recentemente, dia 28, o quarta-feira vai participar de campeonatos então eu fico em primeiro lugar na minha companhia e eu recomendo muito o Jiu-Jitsu principalmente para a defesa pessoal vem treinando o Jiu-Jitsu meu nome é Dereck tenho 18 anos treino desde os 13 anos de idade então tem 5 anos que eu treino eu estou competindo desde os 14 anos no projeto aqui na igreja que eu trabalho tenho 2 anos 4 meses esse projeto que é uma bênção para muita gente cada vez está crescendo mais estamos levando essa minada para competir eu peguei para o campeonato no ano passado fiquei em 2º os meninos do projeto fiquem em 1º o meu amigo Felipe ficou em 1º categoria e em 2º absoluto estaria convidando todas as pessoas da igreja a participarem é um projeto que muda vidas se você tem mal, velho, cinza isso aqui é um ótimo local para você estar vazado para criar a cabeça e não esquecer todos os seus problemas é uma família aonde todos são os que vão acrescentar aonde todos são os que vão acrescentar eu tenho 11 anos tive que ir embora e estava apresentado devido a algumas lesões parado comecei a fazer o Jiu Jitsu com a professora Rago já estávamos em outra equipe começamos o projeto mas sempre focado em resgatar vidas porque o Jiu Jitsu é salvo também muitos que se envolvem às vezes é por falta de opção Jiu Jitsu é uma opção até mesmo para você é um estilo de vida você quiser profissionalizar competir não é o meu caso já na idade passada mesmo com 45 anos de idade a idade que eu tenho eu vejo assim uma forma de começar de novo começar com cuidar de atos atos, alimentação treino físico paz espiritual e aqui também a gente tem o compromisso de estar sempre buscando revolução espiritual oramos, buscamos o Senhor a direção de Deus e fico convite para todos vocês eu também lidero um projeto uma escola no qual tem 15 alunos na qual a gente também alguns vezes está aqui com vocês treinando e as portas estão abertas é excelente convida a todos vocês muito bom mesmo vocês não vão se entender é uma tremenda mudança de estilo de hábitos de vida crescimento físico mental espiritual profissional muitas vezes aqui não no comum talvez você pode não ser um profissional importante mas pode vir a ser um melhorar na sua profissão porque aqui você descarrega tensão, estresse e isso faz com que amanhã você seja um pai melhor um filho melhor um melhor funcionário e até mesmo um melhor cristão essa é um pouco a minha vivência o meu projeto na escola é do CEPI doutor Jesus Ligo eu sou professor de educação física e é uma honra fazer parte desse projeto realmente muito obrigado bom pessoal meu nome é Filipe Tobias tenho 23 anos já tem 6 anos que eu partiu de Jiu Jitsu Jiu Jitsu na minha vida foi muito importante porque eu consegui buscar no Jiu Jitsu um refúgio que eu não conseguia achar em outro lugar ele me ajudou a manter a calma e ao contrário que muitos pensam o Jiu Jitsu ele me tornou um cara mais tranquilo antes eu gostava muito de brigar querer ser o mais forte quando eu entrei pro Jiu Jitsu eu me tornei um cara mais disciplinado e o Jiu Jitsu é isso, é uma família, é disciplina, é respeito a gente treina por hobby mas temos também competidores profissionais para competições domingo passado a gente teve uma competição em Goiânia eu participei de categoria do absoluto trouxe medalha de ouro da categoria e o segundo lugar do absoluto felizmente não deu dessa vez mas a gente está aqui todos os dias treinando duro para estar alcançando um lugar maior no ponto venha conhecer a gente, venha entrar na Jiu Jitsu e venha mudar sua dúvida você não vivo porque quero e sim por um chamado irmão e vão não, minha vida há de passar busco a cada pulsar honrar o meu respirar sendo moldado a cada dia como o último segundo viver o sonho dos primeiros real no último segundo o profeta falou com a boca honra mas o coração distanciou se é essa ordem trago a desordem pelo amor os lábios calam para que os atos tragam louvor ao senhor que na dor me mostrou quem eu sou e só sou pelo eu sou que me chamou e aqui estou e eu vou mais do que só cifrões, procura emoções quando eu pato o canto do globo gerando transformações nem pela fama e nem pelos cifrões não vim pra fazer grana nem tocar emoções vim pra ser mais um bamba mais que os pamparrões que minha vida siga gerando transformações eu não tô pela fama e nem pelos cifrões não vim pra fazer grana nem tocar emoções vim pra ser mais um bamba mais que os pamparrões que minha vida siga gerando transformações não somos iguais